Mas hoje o Palmeiras voltou a liderar sozinho com uma goleada histórica no Botafogo e em Ribeirão Preto. Luizão faz o primeiro. E aumenta para 2 a 0. Jauminha marca o terceiro. Luizão faz 4 a 0. Cláudio bate falta 5 a 0. De novo de Jauminha, agora de pênalti 6 a 0. Alex Alves de cabeça 7 a 0. E Cafu encerra a festa 8 a 0. A goleada foi demais até para o placar do estádio Santa Cruz que parou no 7.